Oi gente, como vocês estão por aí? Bom dia, boa tarde, não sei onde vocês estão me vendo, mas hoje vim aqui para trazer um vídeo total utilidade pública para você mulher que está me assistindo. Isso mesmo, um negocinho que mudou minha vida. Vou te contar o que é. Vem nessa caixinha fofa. E se você é mulher e tem período menstrual e passa por esse incômodo na sua vida, uma vez por mês você vai querer saber do que eu estou falando. Eu resolvi testar um coletor menstrual. Pois é, coletor menstrual. Primeiro, para mim, isso parecia um bicho de sete cabeças. Eu achava uma coisa estranha, pensava como isso vai funcionar comigo. E eu comecei a ver algumas pessoas pela internet usando, dando dicas de como funciona, como isso melhorou a vida delas, como isso ressignificou o período menstrual delas todo mês. E aí resolvi tentar. Por que não, não é? Pesquisei no mercado, encontrei milhões de marcas, procurei por uma, claro que fosse com um material ok, de eu usar. Obviamente, uma coisa que você vai colocar dentro de você, então tem que ser um material que esteja ok para isso. E de fácil manutenção. A maioria dos que eu achei é feito de silicone e é um BPA free, é latex free também, então é um material completamente ok de você usar. O único cuidado que tem que ter é você ferver ele na água antes de usar. Então, até aí, super simples. Vou mostrar o meu. Eu escolhi esse aqui dessa marca que chama Salt. Eu comprei pela Amazon, paguei, se não me engano, 27 euros, já convertendo de pounds para euros, que aqui a gente compra na Amazon de UK, então são pounds. E esse aqui é o potinho, olha que belezinha. Esse aqui é o coletor menstrual. Ele vem nessa caixinha fofa. Deixa eu tirar ele daqui. E eu te apresento o meu melhor amigo todos os meses. Esse daqui, gente. Isso aqui vai resolver a vida de vocês num grau que vocês não estão conseguindo imaginar o benefício desse. Tem um gocinho desse tamanho. Ele é bem pequenininho, tá vendo? Estão vendo aqui a minha mão? Ele é pequenininho. Tem vários tamanhos. Em todos os sites dos fabricantes tem um size guide. Então, você vai lá ver o guia de tamanho, porque você precisa identificar o tamanho do colo do seu útero para você conseguir ver o tamanho que vai se encaixar certinho na sua vagina. Entendeu? Isso precisa ser certinho, tamanho. Depois disso, gente, é só sucesso. Eu estava tendo muito problema com absorvente, principalmente aqui na Europa. Eles estavam me dando alergia já tinha um tempo. O tecido me incomoda. Absorvente interno, então, eu não consigo nem pensar em usar, porque eu acho um treco super incômodo. Como que funciona, gente? Simples. Simples e real. Você vai pesquisar na internet e vai encontrar diversas opções de dobras. Sim, você tem que dobrar ele para encaixar ele lá dentro, certo? Presta atenção. No site do fabricante, normalmente, tem também algumas instruções. A dobra que eu identifiquei, que consegui usar e que deu super certo para mim, é a mais simples de todas. É isso aqui e isso aqui, certo? E é assim que você vai encaixar ele e soltar, viu? Quando você solta, o que acontece? Ele vai fazer um vácuo no colo do seu útero aqui e vai ficar presinho. E ele vai absorver toda a sua menstruação dentro desse copinho. Você está entendendo a maravilha que é isso? E aí eu pensava, não, legal, e eu faço o que com isso, gente? Porque você imagina que é um copinho que vai ficar com sangue dentro, certo? Você vai ter que jogar isso fora. Então, assim, foi muito mais simples e muito mais cômodo do que eu achei que seria. Eu achei que ia ficar incomodada, mas não. Na verdade, a hora que você vai tirar, ele vai estar aqui presinho. Você tem que apertar aqui embaixo, porque ele vai tirar o vácuo que foi feito ali. E aí você puxa. Não vai cair, não vai pingar, não vai escorrer. Você vai puxar, tirar, jogar o sanguinho fora, lavar. Eu, quando estou em casa, o que eu faço? Eu lavo com um sabonete neutro, dou uma lavadinha nele, ponho de novo. Sem segredos, assim, super simples. Ou, se você estiver na rua, alguma coisa assim, nada que uma garrafinha de água não resolve, entendeu? O álcool na mão para desinfetar. E uma garrafinha de água você põe de volta de novo e está tudo resolvido, gente. E é isso, entendeu? Fora que, assim, além do benefício de não ser incômodo, é real. Você não sente que está usando, gente. Isso é mágico, juro para vocês. Não sente, juro. Eu achei que fosse ficar incomodada que nem o absorvente interno fica para mim, o OB. Mas não, você não sente. Você faz o que você quiser com ele. Eu dormi com ele, eu andei com ele, fazer caminhada com ele. E tudo certo, você não sente. Parece que você está sem nada. E você pode ficar até 12 horas com ele, sem ter que trocar. Acredita? Imagina o benefício disso para quem tem que trocar absorvente, sei lá, duas, três vezes por dia, às vezes até mais, dependendo do seu fluxo, certo? E além disso, você ajuda a natureza. Porque eu vi, estava fazendo uma pesquisa, que mais de 20 bilhões de absorventes são usados só nos Estados Unidos. Vocês têm noção desse número? E é um treco que não é reciclável, que não tem o que fazer, que só vai poluir o meu ambiente, entendeu? Então, você fica bem, ressignifica o seu período menstrual, fica de boa com ele e ajuda a natureza, entendeu? Então, é isso, gente. Vim falar para vocês um pouquinho da minha experiência. Ah, deixa eu contar uma outra coisa que eu comprei junto. Eu comprei isso aqui. Isso aqui é um copinho, ó, dobrável, com uma tampinha fofa, que você usa para ferver ele. Porque eu fiquei pensando, vou ter que comprar uma panela só para ferver esse negócio, não é tão prático. E achei isso aqui. Ele é um copinho da Evo. É a marca que eu achei aqui. Essa é a caixinha, ó. Menstrual Cup Sterilizer. Então, você deve encontrar por aí como copo de esterilização. Você põe um pouquinho de água até aqui, assim, mais ou menos. Bota ele aqui dentro, fecha e põe no micro-ondas por um minuto. Só isso, gente. Abre para sair um pouquinho da fumacinha, espera ele dar uma estrada porque ele vai ficar quente. Joga água fora e pronto, esterilizado. E aí você pode guardar de novo. E ele vem com uma bolsinha fofa, que é essa daqui, para você guardar o seu copinho para o seu próximo período menstrual. E fica assim, nessa bolsinha fofinha, guardadinha para o próximo mês. Eles recomendam que você guarde nessa bolsinha porque ela é um tecidinho respirável e tudo. Eles não recomendam que você guarde em saco plástico, por exemplo, para não abafar. E você tem que secar ele direitinho antes de guardar. Só isso. Fora isso, gente. Vida, sucesso. Então, eu super indico, entendeu, que vocês adquiriram. Percam o medo. Talvez na primeira dobra ali que vocês fizerem, vocês não vão conseguir encaixar direito. Ou vocês vão ficar que nem eu. Eu encaixei super direitinho, mas fiquei com aquele medo do... Será que você está encaixado? Tipo, é isso mesmo? Não era para sentir. Eu não vou perder ele lá dentro. O que vai acontecer? Mas não. Ele vai ficar super bonitinho. Ele vai encaixar super fácil. Talvez você demore ele um tempinho para encaixar, para encontrar a sua dobra certinha. Mas, gente, juro. Comprem o seu coletor menstrual. Vai ser só sucesso para vocês, como foi para mim. Tá bom? E se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, alguma curiosidade, falem comigo. Me chamem aqui, eu comento aqui nos comentários que eu falo com vocês. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.